Hoje, mais uma convidada ilustre aqui na nossa sala de visita. A minha querida Kelly, uma cearense que está aqui para falar de peça teatral. Quando se fala em peça teatral, você na cabeça vem o quê? Cultura. Quando vem a palavra cultura, é isso que nós temos que dissecar e desbravar. E ela faz parte deste grupo aí, ó, Nós de Teatro. Primeiramente, vamos saber o que é o grupo Nós de Teatro. Tudo bem, Kelly? Tudo legal com você? Tudo ótimo. Explica para o telespectador o que é Nós de Teatro. Explica nessa câmera aí. Tá, o grupo Nós de Teatro é um grupo de teatro de rua de Fortaleza. Teatro de rua, né? Isso, a gente está fazendo uma circulação por alguns estados do Nordeste com esse espetáculo. Ah. E a gente está encerrando a nossa circulação aqui em São Luís, agora nesses próximos quatro dias a partir de hoje. Sim. A gente, é um espetáculo que fala sobre um menino negro que nasce na periferia. Sim. E ele passa por diversas situações que fazem com que ele seja julgado pelo público no final do espetáculo. Que legal. E essa peça já anda Brasil afora aí? Isso. A gente acabou de chegar a dar uma temporada que a gente fez na Caixa Cultural em São Paulo. São Paulo. Isso foi, a gente teve bastante sucesso lá, uma procura muito grande. E a apresentação é em público, né, Kelly? Isso, exatamente. É uma apresentação gratuita que a gente faz nas praças. Através da lei de incentivo, né? Isso, através da lei de incentivo. A gente tem o patrocínio da Lei Rouanet, né? Através da Petrobras e do Ministério da Cultura. Aí vale a Lei Rouanet. Aí vale, né? Aí tem que bater palma. Aí a gente faz as apresentações. Sim. A gente apresenta hoje na Praça Nauro Machado. Hoje na Praça Nauro Machado. Isso, 19 horas. Sim. Amanhã no Catraieiro, que fica ali tudo na região da Praia Grande. É, muito legal. O ambiente lá do Catraieiro é bucólico, né? Sim. É o resgate da história de São Luís. A gente apresenta também no sábado, lá no Anjo da Guarda, na Praça da Ressurreição. E por último, no domingo, a gente apresenta na Praça do Desterro, no próprio Desterro. Sempre 19 horas, gratuito. É importante falar que a nossa produção local é da Andressa Cabral, através do Maracute. Sim. E tá sendo uma oportunidade muito legal. Não é a primeira vez que a gente tá aqui na cidade. Sim. A gente já veio algumas vezes. Sim. Mas apresentar o espetáculo da forma que ele tá hoje, quatro anos depois, que a gente veio assim que estreou. Ah, legal. E o Maranhão fez parte da nossa pesquisa também, da pesquisa de montagem do espetáculo. Ah. E a gente veio aqui quatro anos atrás e a gente tá retornando aqui com o espetáculo. E tá sendo uma expectativa muito grande pra gente. E esse título, nós, tem alguma coisa a ver com o Rapa? Alguma coisa de música aí? Ou do espetáculo, sim. O Camburão, é? Todo Camburão tem um pouco de Navigreira. Mostra aí, mostra aí, mostra aí. Todo Camburão, mostra aí. Ó, ó. Vamos ver. Vamos conferir aí. Vamos lá. Ó, olha aí. Vamos conferir. Ó, todo Camburão tem um pouco de... Navigreira. Navigreira. Explica pra eles, explica pra eles o que é isso aí. É, a gente tá falando sobre o extermínio da juventude negra nas periferias. Sim. Sobre como que a juventude negra vem sendo tratada, quais as situações que... Tem que mudar essa situação, né, Kei? Exatamente, exatamente. A gente traz esse tipo de abordagem no espetáculo. É, e através de uma peça dessa acessibiliza as pessoas, conscientiza, né, as autoridades principalmente. Exatamente, o nosso intuito é que a gente discuta sobre, a gente reflita sobre de uma forma um pouco mais aprofundada. Sim. É, e é importante também dizer que o espetáculo tem acessibilidade em libras, a gente vai ter tradução simultânea de libras ao vivo. Sim. Então, quer dizer... A comunidade surda. Vamos nessa cama, vamos repetir hoje os dias e os locais mais uma vez, Kelly. Hoje, na Praça Nauro Machado... Que horas? Dezenove horas? Isso. Caso chova, porque é um espetáculo na rua, a gente não tem nada que impeça a chuva de molhar a gente. Quem tá na chuva é pra se molhar, mas de repente... Mas aí, os nossos equipamentos não dá... É o equipamento, sim, vamos lá. Mas caso chova, a gente vai transferir a apresentação pra Casa do Maranhão. Sim. É que é próximo, né, Lócio? Exatamente. Amanhã, a apresentação vai ser na Praça do Catraieiro, também 19 horas. No sábado, no Anjo da Guarda, na Praça da Ressurreição. Sim. E no domingo, na Praça do Desterro, no próprio Desterro. Sempre 19 horas e tudo gratuito. Ah, então, de repente, oportunidade aí, as mais variadas, pra quem quiser se aconturar e saber desse problema que tem que ser discutido amplamente, né? Sim, sim. A gente traz, além do tema que fala sobre a questão da juventude negra das periferias, a gente também traz um pouco da cultura das religiões afro-brasileiras, afro-africanas, dentro desse contexto todo, que é um contexto ainda de discriminação, de preconceito. E que tem que acabar de uma vez por todas, definitivamente isso aí. Não vale a pena, né? Você tá acompanhado aqui de quem, nosso amigo? A gente tá com o Zemo, nosso assessor de comunicação aqui na ilha. Sim. Ele, junto com a Andressa, estão sendo as pessoas que estão nos acolhendo e nos ajudando. Abrando portas, digamos assim. Fazendo a produção local aqui dessa cidade, que é maravilhosa. Ok. Sucesso pra você, parabéns. E que você tá aí, ó, de melé, um presente de Natal pra você, essa peça fantástica, pra você ter conhecimento, se conscientizar de um problema que nós temos que acabar definitivamente. Vazar, colocar pra fora da nossa mente. O país é o só, unificado. O país não tem. Tem que ter religiões, seitas e tudo aquilo que você tem no seu cérebro tem que propagar. Afinal de contas, a democracia ruim com ela, pior sem ela.